Na publicação do Facebook, a mãe confessou ter usado o seu próprio leite materno para fazer um bolo de chocolate, que o filho depois levaria para comer com os colegas. Isto aconteceu porque, acrescentei ela, não havia leite de pacote em casa, nem tempo para ir à loja comprar, e, para além disso, viu nesta atitude uma forma de beneficiar as crianças na escola. Leia o texto completo aqui. 00